O Jardim Romano fica bem do lado do Rio Tietê, ele é cortado pelo Rio Tietê, mas até agora, do Rio Tietê, ele é cortado pelo 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 Rio Tietê! assim, quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa dizer pro mundo, a gente dá o estopobalaio. Que porra? Como que eu vou entrar dentro de casa? Que porra? Como que eu vou entrar dentro de casa?